É, eu parei aqui porque tem alguém aqui. Se outra pessoa pedir para gravar, fica complicado, mas enfim. Então, é, concordo. Tem coisas que... Porque o processo de aprendizagem, ele não se dá só pela relação com o conteúdo. Só de você estar com seu colega. Da maneira como o professor fala, tudo isso faz diferença. A entonação que eu faço faz diferença. É, um rabisco, meio daqueles rabiscos doidos que eu coloco no quadro, faz diferença. É, um escutar... Outros colegas que estão ali, que podem também ajudar, faz uma diferença danada, entendeu? É, perguntar para o professor, no intervalo, porque eu tenho vergonha de falar na aula, então eu chego ali, professor, eu quero falar contigo e tal. Isso aí faz diferença, né? Então, tem coisas que a gente não consegue fazer por aqui. O que a gente só consegue fazer é no nosso contato, digamos assim, comum, que é o contato de sala de aula. Mas, no momento, é este o contato que a gente tem. Então, eu estou tentando extrair dessa forma de contato o máximo que a gente pode. Tentando ensinar para vocês o máximo que a gente pode. É só que, do mesmo jeito que vocês, assim, vão ter... Você vai encontrar limitação. Olha, professor, eu não consigo avançar. E tudo bem, assim, eu estou aqui para dizer que é isso, entendeu? Você não precisa se culpar por isso. Entender que você precisa chegar além de onde você entende que você pode chegar, entendeu? Bom, se eu puder ajudar para que você chegue além e eu desejo que você vá além, é claro que eu vou ajudar. Mas a gente está num momento um pouco, né? É um pouco diferente, né? Das coisas. E, às vezes, a gente acaba jogando isso, né? Às vezes, canalizando de uma forma errada e tal. Às vezes, muito ansioso. Teve um aluno, eu não sei quem foi, não lembro, não, essas coisas. Que eu mandei um texto. Tivemos duas, três semanas. Eu mandei um texto no grupo explicando alguma atividade minha. E aí, com cinco minutos, a pessoa entrou em contato comigo. Professor, aí me fez uma pergunta. Você está no grupo? Estou. Você viu a mensagem que eu mandei? Vi, mas é porque eu não entendi. Aí, leia de novo o primeiro parágrafo. As duas primeiras linhas do que eu escrevi. Leia com calma. É, professor, agora eu entendi. Então, às vezes, é ansiedade, é um monte de coisa passando pela cabeça. E eu procuro entender. Então, é assim, eu não consigo dar conta exatamente de todos. Eu preciso organizar coisa de modo que eu consiga acompanhar também e responder a todos, né? No tempo que eu posso. Mas você imagina, tem perguntas que eu respondo o dia inteiro, tipo assim, 30 vezes a mesma coisa. Então, o tempo que eu poderia estar, às vezes, respondendo e dando atenção a um outro aluno que está com outra dificuldade, eu, às vezes, não tenho tempo porque estou repetindo a mesma coisa e tal. Então, olha, deixa eu ver o que é que eu posso fazer para poder melhorar, né? Todo esse processo e todo mundo se entender. Que eu sei que também é muita coisa, porque toda hora muda, né? Professor, você tem que fazer de um jeito, aí depois, não, você tem que fazer de outro jeito. Isso eu não estou dizendo vocês, não. Estou falando no sistema, né? De maneira geral, aí tem que assinar, não sei o quê. Enfim, as coisas também estão mudando muito rápido e, às vezes, a gente vai mudando e eu não consigo chegar à informação a todos do mesmo jeito, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho a esclarecer, eu não sei se vocês receberam, parece que foi só o terceiro ano, mas eu vou falar aqui também um conjunto de atividades, que foi assim, para quem estava sem internet, sem celular, não sei o quê, eu mandei uma atividade para a escola para que a escola imprimisse, entregasse isso ao aluno. Eu não. Quase todos os professores me enviaram isso. Isso foi em junho. Aí, uma semana depois, disseram que aquilo estava suspenso porque o papel transmite vírus e tal, 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 e eles iam ver o que iam fazer aí. No entanto, eu não sei como, isso ficou rodando por aí, eu tenho que ficar toda hora respondendo uma atividade que já nem valia mais. E se estivesse valendo, seria só para quem está sem internet, sem celular, que falou com a pedagoga. Então, né? Aí eu estou só falando porque, na verdade, quem falou mais comigo foi do terceiro ano, mas, caso vocês tenham recebido uma atividade que foi para entregar na escola, tal, alguma coisa assim, esqueçam isso. Agora, eu tenho que compartilhar aqui uma tela com vocês. Agora. Espera aí. O que eu ainda apanho disso? Eu acho que eu tenho que abrir, depois abro aqui. Celo. Uma janela. Acho que é aqui. Se tiver aparecendo uma tela em Word aí, vocês me dêem um toque, por favor. Já está aparecendo. Apareceu. Pronto. Eu vou explicando aqui para vocês. Na semana 1, eu passei um mapa mental com o Marcelo Taiz. Na semana 2, foi o mapa mental de Priscila. Aí eu criei um link, que é esse link aqui, que eu vou ficar sempre postando todas as atividades aqui. para a primeira e para a segunda semana, eu deixei que vocês escolhessem uma atividade. Então, para essa atividade, excepcionalmente, eu deixei que fosse feito um ou outro. Ou seja, fiz o de Marcelo Taiz, não preciso fazer o de Priscila. Fiz o de Priscila, não preciso fazer o de Marcelo Taiz. Mas eu fiz os dois. Não tem problema. Então, um dos dois. A semana 3, foi o mapa mental da Luísa Trajano. Aqui não tem observação. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a um trabalho desse, vai dizendo aí, porque eu fui tentando capturar aquilo que mais eu ouvi. A semana 4, foi a gincana. Deixa eu explicar agora uma coisa aqui da gincana. A gincana, ela vai ter dois momentos. Então, são duas coisas. Primeiro, todas as salas vão fazer o poema. Então, cada sala, eu acho que eu deixei dois grupos, não foi? Eu coloquei aqui dois, mas qualquer coisa, eu vou mudando aqui. Então, você vai dividir a sala em dois grupos. Cada grupo da sala vai fazer um poema. Então, primeiro ano A, vai fazer quantos poemas? Tem alguém primeiro ano A aí? Primeiro ano B? Primeiro ano C? Primeiro ano D? B tem. B tem, cara. C tem. Vamos lá, C. Primeiro ano C, vai se dividir em dois grupos. Cada grupo vai fazer um poema. Então, do primeiro C, vem quantos poemas? Dois. Muito bem, jovens. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão enviar um poema através desse link aqui. Daqui a pouco, eu tento abrir aqui para vocês verem essa interface. Tá. Vocês vão enviar o poema, eu não sei se eu consigo editar aqui, mas eu coloco em algum lugar. Aqui. É o dia 29 de julho. Aparece aí essa alteração na tela de vocês? Sim, senhor. Sim. Pronto. Eles vão entregar até o dia 29. Depois, eu e o Bergson, acho que o Daniel também, a gente vai escolher um ou dois poemas que serão postados. Aí, no dia 30, a gente avisa, olha, o poema tal do segundo ano A, do primeiro ano B, do terceiro ano D, é que vai participar. só este grupo é que vai postar e vai marcar a DEA e a SEDUC, que são as exigências ali do, da Gincana. E as outras turmas? Não já entregou no dia 29? Acabou. É só entregar no dia 29. Todo mundo entrega no dia 29. E dos que entregaram no dia 29, um ou dois é que vai postar e vai marcar. Outra coisa que me perguntaram, ah, como é que eu posso fazer o vídeo? Pode ser de cabeça para baixo, pode ser uma mulher, pode ser um boneco, pode ser um, pode ter rosa, pode ter azul, pode ter amargo, gente, pode ter tudo. É livre. A única coisa que não pode é o que é que sua mãe não veria? Eu estou falando a sua mãe não é no sentido da ignorância, não, mas eu estou falando assim, tipo, tem coisas que a gente não faz, tipo, você não vai colocar uma pessoa nua no vídeo. É inadequado. Você não vai colocar palavras de xingamento no vídeo. É inadequado, principalmente para uma escola. Então, a maneira como vocês vão fazer o livro, o vídeo, é livre. Se vai aparecer um, se vai aparecer mil, se não vai aparecer ninguém, é livre. Respeitando as regras básicas de convivência social. É um vídeo que vai ser exposto no Instagram oficial, da Secretaria de Estado da Educação. Então, acho que isso é o suficiente para vocês entenderem o que pode e o que não pode. Fora isso, fora o crivo, digamos assim, moral das coisas, vocês façam do jeito que vocês quiserem. Posso, um primo meu pode declamar, pode. Ah, eu tenho uma voz aqui de um locutor. Pode, pode. Pode ser qualquer coisa, desde que respeite as regras de convivência social. uma coisa, o vídeo é para todo mundo fazer, é só para quem for os poemas escolhidos. Alguém me ajuda aí a responder, por favor. Só os dois que foram escolhidos. Exatamente. Entendeu? Professor, uma dúvida. no caso, os poemas, esses dois que foram escolhidos, vai ser em forma de vídeo, não é isso? A pessoa contando. Ô, professor. Oi. Pode ser antes do dia 29 ou é só no dia 29? Até o dia 29. Certo, obrigada. Está vendo aqui que está em negrito, olha. Até significa dizer que pode ser agora. Até dia 29. Quem foi que falou com o meu nome, por favor? Espera aí, vamos devagarzinho. Quem foi que falou? Para eu garantir que ela entendeu. Alana, eu entendi. Alana, qual é a data do seu aniversário? Dia e mês? 11 de outubro. 11? De outubro. 11 de outubro. Esse dia 11 de outubro agora, você faz quantos anos? 15. 15. Alana, até o dia 10 de outubro você tem quantos anos? 14. E depois do dia 11? 15. Muito bem, entendeu agora o até? Entendi, obrigada, professor. Nada, minha filha. Qual é a outra pergunta? Boa tarde. Oi. Professor, o poema é para ser enviado só o vídeo ou é para ser enviado num documento também, ele escrito? Eu vou abrir já o link aqui, vocês vão ver, vocês vão enviar um formulário. Então, eu vou repetir. Até o dia 29, você só envia um poema, tá aqui, deve enviar o poema, só. Depois do dia 29, é que, entre o dia 29 e 30 ali, a gente vai dizer quem vai gravar o vídeo. Vai ser um ou dois, acho que serão dois. E aí, somente esses dois é que fazem o vídeo, certo? E os outros, que não foram escolhidos, não fazem o vídeo, não. Os outros apenas enviam um poema até o dia 29. Tem mais alguma dúvida com relação a isso? Então, vamos passar para o próximo. Essa semana que a gente está agora, a gente fala sobre a cultura árabe. Então, eu fiz uma pergunta simples, acho que até, eu vi mais cedo, já tinha duas salas que tinham enviado, dois grupos. A pergunta é, quando eu falo assim, mundo árabe, cultura árabe, quais são as palavras que vêm na sua cabeça? Pronto. Aí você vai lá, reúne as palavras de todo mundo da turma ou do grupo, ou da maioria do grupo, e escreve. É só isso aí, você pode colocar, homem bomba, chiita, muçulmano, islã, papo, sei lá, bin Laden. Pronto. Você vai colocar aquelas, quais as palavras que vêm na sua cabeça quando eu falo assim, mundo árabe, cultura árabe, para você. Baixa aqui, uma pessoa do grupo, envia. Eu vou tentar abrir aqui o painel que aparece, porque quando você clicar lá nesse link, você vai ser levado para escolher, por exemplo, cultura árabe. Quando você clicar lá, vai aparecer o seguinte, você coloca o seu nome, você coloca a sua turma. Quando você colocar a turma, já vai aparecer todo mundo da sua sala. Aí você marca todo mundo da sua sala com x, depois você escreve e envia. Pronto. Eu vou tentar abrir daqui a pouco essa imagem aqui com vocês. Aí tem alguns... uma dúvida. Oi. Esse negócio da cultura árabe, pode te mandar pelo seu e-mail? Sem ser por esse link? Não, 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 não. É isso que eu vou avisar aqui. As atividades já enviadas, quem já enviou as atividades antigas, se puder encaminhar de novo por esse link, eu agradeço. Porque me ajuda a organizar melhor. Mas, como eu estou dizendo aqui, isso aqui é um favor. Isso aqui eu vou colocar para vocês também. Daqui para frente, o envio de atividades é somente por esse link aqui. É lá, vocês vão encontrar todas as atividades. O que tiver no e-mail, quem mandar por e-mail para mim a partir de ontem à noite, já coloquei lá, vai receber o e-mail automático com esse link aqui. E avisando, você não entregou o trabalho, o e-mail está desativado. que eu consiga organizar melhor assim. Ah, pessoal, eu já enviei o primeiro trabalho de Priscila. Preciso, sou obrigado a enviar de novo? Não. Eu estou lhe pedindo, eu estou aqui, é um favor. Se você puder me ajudar para que eu possa organizar melhor, tudo bem. Se você não quiser, também não tem problema. Ninguém perde nada com isso, certo? Se você fizer isso, só me ajuda. Se você não fizer isso, não tem problema, eu vou entender. as atividades coletivas, por exemplo, aquelas que têm envio de print, ela deve ser enviada somente por um membro do grupo. Uma pessoa apenas envia. Ah, professor, então o meu grupo tem 20 pessoas, eu vou enviar um mapa mental e 20 prints. É, como é que eu posso fazer isso? É só você criar um documento em Word, como esse daqui. Você coloca o print na página 1, ou o mapa mental na página 1, e você sai copiando e colando os prints todinho. Salva isso em um arquivo e envia tudo no Word, certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Professor, posso tirar uma dúvida referente aos prints? Diga aí mesmo. Então, os prints é só para ser tirado. Quem participou das lives pelo Zoom ou quem está assistindo pelo YouTube também pode enviar os prints? tudo, tudo. Ok, obrigada. Nada mesmo. Assim que enviarem a atividade, na página que vocês enviarem é quando você clicar lá em enviar, vai aparecer uma mensagem de confirmação, recebi. Além disso, como você escreve lá o seu e-mail, assim que você envia, vai aparecer lá no seu e-mail que eu já recebi. Então, não precisa ficar mandando o WhatsApp para mim, porque o senhor recebeu, e teve gente também que eu utilizei isso daí para enviar a redação para o terceiro ano. Aí, o menino achou que não enviou a redação, ele mandou a redação há cinco vezes. Vai aparecer lá, recebido, você vai receber no seu e-mail a confirmação que foi enviado, entendeu? Então, pode ficar tranquila. E aí, uma coisa que eu botei aqui, outra observação, tente na medida do possível incluir os seus colegas nas atividades, assim, está difícil para todo mundo, está puxado para todo mundo. Não me refira aos que estão se escorando nos colegas, ou seja, gente que a gente sabe que tem condições de fazer, mas que não está fazendo, né? Eu estou me referindo àquela pessoa que está com o pai doente, com a mãe doente, que está, sei lá, o pai tem que trabalhar e ele tem que cuidar do irmão, entendeu? Então, vamos tentar se entender entre vocês que essa é, inclusive, uma habilidade que todo mundo vai precisar desenvolver, né? E aí, se o colega não pode participar daquele webinar, fazer aquela atividade naquela semana, não tem problema não, na outra semana ele faz, entendeu? Vamos tentando se entender aí, mas não penalizem o colega de vocês por não colocar o nome dele, porque naquela semana ele não pode fazer, né? Para ti, que essa palavra vem que está tão na moda, né? Que eu escuto tanto até que a empatia, a empatia é isso também, entendeu? É aquele que não está podendo, não está conseguindo, então, vê lá o que você pode fazer, são atividades simples, é normal que em uma semana um faça mais, na outra semana vai o outro e tal, e assim a gente vai, a gente vai se entendendo. Então, eu vou, eu vou tentar entrar aqui, não sei se vai aparecer aí para vocês, vocês vão me dizendo o que é que aparece aí. Aparece essa página aqui para vocês em branco com as coisas? Não, é que eu estava do negócio do outro, é que eu estou saindo. É, eu estava no mundo. Pronto, então, eu vou interromper aqui e eu acho que eu tenho que voltar e fazer de novo. Vamos lá. Eu acho que agora vai. E agora? Apareceu. Pronto, quando você clicar no link, está lá. Aí eu quero enviar o mapa mental da semana um, dois e três. Eu já disse lá o que é que é semana um, dois e três. Então, vamos lá, você quer enviar o poema. Vamos lá ver aqui o que aparece. Abriu aí, poema gincana. Ainda não. Não, não, não. Ai, gente. Eu acho que eu tenho que fazer de novo, mas vamos lá. A gente vai conseguir. Isso é tudo muito complicado. Não, é prática. Abriu agora? Sim. Abriu. Pronto, quando você clicar em poema, nesse link, vai ser sempre esse link a vida toda. Ele nunca vai mudar. O que tiver de informação nova, eu já vou incluindo aqui. Aí você vai lá e coloca e-mail, Yuri. Você já mandou esse link? Não, eu sou consciente. Já, eu acho que não sei onde é que está, mas eu vou, quando eu terminar aqui, eu vou passar tudo para vocês. Vamos com calma. Primeiro, deixa eu garantir que vocês vão entender tudo. Aí eu coloco aqui, Yuri. Aí eu escolho uma turma. Alguém diga uma turma aí. Primeiro sei. Primeiro sei. Primeiro sei. Estão vendo aí os nomes? Pronto. Aí você vai aqui, vai marcar todos os nomes. No meu grupo está todo mundo aqui. Está vendo? Pronto. Para aí. Aqui é do mundo árabe. Aí você vai aqui e escreve. O que é que você pensa? Eu coloco aqui, diga aí, burca. Pronto. Eu vou enviar. Deu tudo certo, recebi. Pronto. Acabou. Entenderam? Aí eu já recebi um e-mail aqui agora, confirmando o que eu mandei. Pronto. Agora deixa eu parar, voltar. E vem para cá. Professor, com licença. Oi. O senhor falou que todos os e-mails que a gente enviou das atividades, o senhor mandou um recebido. Só que eu que sempre mandava as respostas das atividades no meu grupo, eu não recebia não o recebido do senhor. Não, mulher, não disse isso não. Deixa eu repetir. Eu disse que quando você mandar por esse link, neste formulário, você vai receber uma confirmação, entendeu? Por isso é que ele é melhor do que só o e-mail. Porque quando você manda por aqui, você recebe a confirmação na hora. No e-mail, às vezes nem sempre eu consigo responder. Porque quando abre o e-mail lá, tem 150, 170 e-mails. Entendeu? Então agora fica melhor, porque assim que você enviar, vai chegar no seu e-mail a confirmação do que você mandou. Entendeu? Ah, certo. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, eu tenho. Diga aí, minha filha. Os prints são para ser mandados junto com a lista de participantes do grupo, não é isso? Sim. Até quando? No dia 31, não é isso? Não. Tem que ver a de cada um, sabe? Mas eu vou deixar assim, eu vou deixar até o dia 31. Se tiver alguma intercorrência, algum imprevisto com alguém e precisar de um tempo maior, tudo bem, eu dou um tempo maior. Tá, entendi. Obrigada. Professor. Oi. Os mapas mentais que a galera que for enviar pelo link, precisa enviar também tem os prints das lives? Se tiver fácil, mande. Se for muito difícil, mande só o que você tem. Mande pelo menos o mapa e marque o nome. Aí já está bom. Porque às vezes o print a pessoa já apagou, já não tem mais, né? Então... Certo. Tudo bem. Se você conseguir me mandar só os nomes e o mapa, eu já agradeço muito. Eu acho que eu tenho os prints ainda do e-mail, eu vou tentar salvar e mando para o senhor. Não sei. Mas se for muito difícil, não se preocupe não. Mande pelo menos o nome e o mapa. Tá certo. Mais alguma dúvida? Ah, tem uma coisa. Acho que eu não... Eu vou compartilhar de novo aqui. Estão vendo aí a tela em branco? Sim. Pronto. Aqui eu vou... Essa aqui eu já dei alterada, né? Eu vou mudar de novo. Daqui a pouquinho eu já altero. Quando você clicar aqui em agenda de atividades, ele vai abrir semana a semana. Isso é tudo que eu mostrei aqui para vocês agora. Só que eu já vou colocar alteração. Então, vai colocar qual é a atividade da semana 1? Entendeu? Então, essa página do Word, ela vai estar sempre atualizada. Quando você vir aqui, que semana a gente está? É semana 5. É sobre o quê? Cultura área. Como é que eu entrego? É só você clicar aqui que vai. Então, sempre que você quiser saber o que é que tem para entregar, o que é que já foi feito, o que é que não foi, você vai aqui em agenda. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi. O ata e os prints só devem ser mandados no dia 31, não é isso? Não, até o dia 31. Certo. Certo. Mais alguma dúvida? O senhor ainda vai continuar mandando alguma coisa pelo Google Classroom ou vai só pelo e-mail que o senhor vai valorar? Pelo link? Não, o que eu postar lá no Classroom vai ser... A forma de envio vai ser sempre... O que eu posso postar lá no Classroom esse mesmo link que você vai ter aqui. Entendeu? Então, se você mandar por lá, você vai cair aqui naquele mesmo formulário. Entendi. Ô, professor, mas o senhor disse que o ata era para entregar só quando a gente chegasse na escola e voltasse? Não, disse que também imprimir para entregar na escola, né? Mas se você entregar por aqui, fica melhor, entendeu? Para mim. É porque a gente também tem que ter uma comprovação física depois que tudo isso acabar do que vocês fizeram a atividade, entendeu? Entendi. Aí é... São coisas da burocracia. Eu sei que é estátua, mas... Não, porque tinha uma mensagem do... Acho que foi no grupo do WhatsApp que estão enviando as atividades também que tinha para a gente fazer um ata, só que... Ah, é na volta, é na volta a ata. É na volta. É. Quando voltar eu vou dar um tempo. Não vai ser... Voltou agora, faz amanhã, não. Quando voltar eu vou dar um mês. Então, para agora, nada. A ata é só... Deus sabe quando. Novembro, sei lá. Se a gente volta, se a gente volta, a gente não sabe mais nada. Não, não. Obrigada. Nada? Mais alguma dúvida? Acho que não. Pronto. Então, assim que eu colocar essa coisa aqui do Word que eu já fiz as alterações, eu vou postar lá e aí lá no Linktree vocês vão ver tudo. Tudo que tiver de atividade. Ok, jovens, bom descanso para vocês. Bom final de semana e até a próxima. Até. Tchau, professor. Professor também. Tchau, professor. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto